As Jornadas Administrativas são um evento que a Escola Profissional de Braga tem vindo a organizar ao longo destes últimos 5 anos. São umas jornadas que reúnem sempre vários profissionais de várias áreas, de marketing, gestão, secretariado, e felizmente nós temos tido sempre muita adesão por parte dos profissionais que sentem que também têm a sua responsabilidade social e o que nos agrada imenso porque os nossos alunos não vivem apenas dos conteúdos abordados em sala de aula, mas também obviamente dessa partilha de know-how, de questões muito práticas que esses profissionais nos trazem hoje. Tem sido de facto um dia muito bem passado, com 8 oradores, com a abertura também feita pelo Administrador Executivo da Investe de Braga, o Engenheiro Humberto Carlos. Relativamente ao marketing digital, portanto é uma área na qual eu não me sinto peixe na água, portanto recorri obviamente a quem é especialista e tem sido de facto muito proveitoso, aprendi imenso. Há de facto aqui uma energia extra que é partilhada com os nossos alunos e isso notou-se também na interação que eles tiveram com o Dr. Vasco Marques. Portanto, os nossos sinceros agradecimentos pelo momento. Eu já recorro a algumas redes sociais, obviamente, mas tenho algumas lacunas como o Google+, portanto senti hoje uma necessidade extra de recorrer a essa ferramenta e também de, quem sabe, fazer através do slideshow, partilhar alguns conteúdos meus com os meus alunos, afinal se as ferramentas informáticas nos permitem de facto facilitar para quem é leigo na área do vídeo, portanto preparar assim uns conteúdos mais dinâmicos, mais interativos para os meus alunos. Legenda Adriana Zanotto